Vamos lá, povo, para o nosso segundo exercício aqui da nossa lista para programação em CLP em Ladder. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma configuração um pouco diferente da aula anterior, onde nós temos, ao dar um pulso em I1, eu vou ligar Q1. Então, eu vou pressionar e soltar, Q1 liga. Se eu der um pulso em I2, o Q1 vai ligar também. Não está falando em momento algum que vai desligar a saída anterior, ou seja, Q1. Então, nesse caso, as duas saídas vão ficar ligadas. Mas olha só que interessante, ao dar um pulso em I3 ou I4, todas as saídas são denocionadas, independente de qual esteja. Se eu pressionei só o I1 e ligou o Q1, eu posso desligá-la pelo I3 ou pelo I4. Então, aqui a gente já consegue observar que existe uma lógica de independência entre os contatos. Uma entrada ou outra entrada desliga as saídas. Mas, como a gente fez na aula passada, vamos fazer item por item. Para isso se tornar algo mais didático, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui... Vou tirar aqui da simulação. Ah, detalhe. Como são quatro entradas digitais... Opa! Quatro entradas digitais. Eu já alterei aqui em cima. Coloquei quatro botoeiras. S1, S2, S3, S4. Quando você for fazer isso na sua casa, no simulador, toma cuidado para você alterar o nome também das botoeiras, porque se elas tiverem o mesmo nome, quando você pressiona uma, a outra também será acionada. Isso vocês podem dar um pouquinho de dor de cabeça, se passar batida. Então, a primeira, como está lá no texto, né? Olha lá. Se der um pulso em um, que é um acionado. Se é um pulso, vamos trabalhar com o contato de selo. Então, vamos pegar aqui uma entrada. Aqui, eu vou colocar aqui um contato fechado. Já vou pegar aqui também a saída. Eu vou pegar mais um contato aberto e colocar ele aqui. Vou fazer aqui as ligações. Opa! Eu já posso aproveitar e copiar isso que eu estou fazendo para adiantar o nosso tempo, né? Adiantar o meu lado e o seu lado. Então, aqui será o I1. Opa! O minúsculo, eu não vi. Perdão. Merdeza, né? Aqui eu ainda não sei. Essa é o que vai desligar aqui. Vou colocar aqui em Q1, contato de selo, né? E aqui também Q1. Bom, acho que aqui não tem muito o que falar, né? Você está acompanhando as aulas, já sabe como que isso aqui funciona, tá? Se você não está acompanhando, caiu de paraquedas. Eu vou deixar aqui o link da playlist, tá? Com todas as aulas que a gente está fazendo. Já tem 12 ou 15 aulas de ATS LP. Mas, beleza. Então, isso aqui atende a primeira linha da nossa atividade, né? Então, vamos colocar aqui na tela de novo, ó. Se eu pressionar I1, Q1 é acionado. Se eu pressionar I2, Q2 é acionado, né? Só deram um pulso, na verdade. Perdão. Só deram um pulso. Então, vamos pegar isso aqui. Selecionar. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou puxar para cá. I2, só vamos trocar aqui os nomes para facilitar a nossa vida. I2, Q2, e Q2 aqui também. Beleza? Vamos ver aqui também funcionando, né? I1 ligou. Perfeito. I2, pressionar aqui. I2, I2 também ligou. E elas estão, por enquanto, ligadas direto, tá? Agora, nós vamos para a terceira linha. E aí, da mesma maneira, como no exercício anterior, nós podemos resolver de algumas maneiras. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ao dar um pulso I3 ou I4, todas as saídas são desligadas. Então, perceba que, apesar de estar escrito dar um pulso, e nas duas linhas anteriores aqui, na primeira e na segunda do nosso exercício, o fato de entendermos que é um pulso nos remete a um contato de selo, ou bobina de 717, aqui, o dar o pulso, ele está para desligar. Então, não necessariamente nós precisamos de um contato de selo. Então, olha como nós podemos resolver isso. Se é uma lógica ou uma lógica de independência, se você olhar lá nas aulas, na parte de lógicas, né? And, or e not, você vai perceber que eles são contatos em paralelo. Então, como nós podemos inserir essa lógica no nosso programa? Eu vou pegar, então, dois contatos. Esses dois contatos aqui, um é o I3 e o outro é o I4. Acho que eu não tenho muito o que comentar sobre isso, né? I3 e I4. E detalhe, isso que eu vou fazer agora não é a única forma. Eu acho que eu já comentei, mas eu vou repetir. Não é a única maneira de resolver. Tem uma outra que foge um pouquinho da nossa lógica de end or not, enfim, tá? E agora eu vou pegar aqui uma bobina, vou colocar a bobina aqui bonitinha, a saída, né? Perdão, bobina. E vou chamar ela aqui de M1. Então, vou utilizar uma memória, tá? Foi outro assunto também tratado aqui nas aulas de CLP. Vou pegar aqui a linha, vou puxar pra cá, vou puxar pra cá, opa, outra pra cá, e aqui. Beleza, acredito que agora eu ia falar, ah, beleza, agora eu sei o que eu vou fazer. M1 e M1. Perfeito. Aqui em cima, vou chamar de M1. Aqui embaixo, vou chamar de M1 também. E aí? Pressiono aqui um, ligo o Q1. Pressiono o outro aqui, ligo o Q2. Se eu pressionar o I3, desliga tudo. Vamos ligar aqui o Q1 e o Q2. Se eu pressionar o I4, que tá na botoeira S4, também desliga tudo. Então, perceba que essa terceira linha, ela não tem nenhum contato de selo. Apesar da escrita, dá um pulso. E a gente tá conseguindo fazer isso. Ao dar um pulso, só de pressionar e soltar, tá desligando. Mas, eu consigo implementar isso sem ter uma memória. Eu posso deletar esse terceiro item aqui. Deixa eu ver a simulação. Eu posso deletar esse terceiro item aqui que eu tô selecionando, que não dá pra ver direito do capimu. Mas eu posso deletar isso e fazer alterações aqui em cima. É uma outra maneira. Como que nós vamos fazer isso? Como que eu vou pegar essa lógica O e acrescentar aqui em cima? Então, já vou até deletar isso aqui. E o que ocorre? Se é pra desligar, eu preciso fazer com que essa linha de cima e essa linha aqui acabe sendo interrompida. Impedindo que o sinal chegue até a saída. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou deletar essa linha aqui. Opa! Essa linha e essa linha. E vou acrescentar mais um contato fechado. Então, eu vou pegar aqui mais um contato fechado. Vou fazer aqui essas ligações. só que não temos memória. Então, eu não vou chamar de memória. O que eu vou colocar aqui? I3 e o outro I4. Então, eu vou colocar I3 aqui e I4 aqui. e I4 aqui também. I4 aqui também. Se você parar pra observar, dois contatos fechados em série corresponde a uma outra lógica que nós estudamos também nas nossas aulas aí de lógica. Então, tem duas aulas falando só sobre isso. A primeira é sobre a Endianor e a Norte. E a segunda é sobre a Nendianor, a Chor e a Exnor. A pergunta que fica é que lógica é essa? Vou deixar pra vocês responderem aqui nos comentários ou dar uma olhada se você não sabe. Dá uma olhada lá na aula que fala sobre isso. Mas, só de olhar aqui, a gente já consegue perceber que que manto de fato vai atender o que está escrito aqui. Ao dar um pulso no I3 ou no I4, todas as saídas são desligadas. Então, vamos só colocar a prova, né? Pra ver que isso de fato está funcionando. Se eu pressionar só o I1, liga, perfeito. Se eu pressionar só o I2, também liga, perfeito. Se eu pressionar o I4, desliga tudo. Se eu pressionar aqui, vamos ligar de novo, né? De igual que 1, de igual que 2. Se eu pressionar só o I3, também. Então, aqui a gente consegue observar que esse ou, essa lógica ou, ela está inserida de uma maneira um pouco diferente, né? Utilizando dois contatos em série fechados. Um ou o outro desliga a saída. Então, quando eu uso a memória, eu tenho atrelado a uma lógica OR. E quando eu tenho ele direto, sem a memória, mas atuando direto no contato de selo, eu tenho a lógica que você vai ver aí na aula ou vai responder aqui pra mim nos comentários. Beleza? Se for alguma dúvida sobre isso, deixe aqui embaixo ainda, assim, nos comentários, tá? E não esquece de seguir o canal pra você receber as notificações dessas aulas que a gente está fazendo aí, está postando todo dia, tá? Normalmente é de segunda a quinta, mas a gente está fazendo uma maratona aí de postar todo dia uma aula nova pra vocês. Beleza? Fiquem com Deus, bons descansos, bons estudos e até nossa próxima aula.